Olá! Como sempre é na hora do almoço que eu tiro um tempinho para conversar com vocês. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu ontem eu vi um vídeo da polícia militar educando um fotógrafo. O termo é esse, só pode ser educando. Eu nem sei se aquilo é fotógrafo mesmo. Porque às vezes o sujeito põe uma câmera fotográfica na mão e sai por aí dizendo que é fotógrafo profissional. Imagina fotógrafo profissional. Era um barbudinho de camiseta. Imagina se aquilo é profissional. Eram quatro policiais metendo o cacetete no barbudinho de camiseta. E ele gritava, eu sou fotógrafo, eu sou fotógrafo. Imagina se alguém vai acreditar nisso. Imagina, barbudinho de camiseta. Isso não pode ser fotógrafo, sério. Deve ser fotógrafo de passeata. Agora, eu nunca apanhei de polícia. Nunca. Primeiro, porque minha mãe me ensinou a respeitar as autoridades. E eu mesmo ensino a mesma coisa para os meus filhos. Segundo, porque eu não me meto em passeatas, manifestações, em todas essas confusões. Porque a gente colhe o que planta. Por exemplo, se a pessoa sai fechando ruas, fechando avenidas, impedindo o trânsito e xingando as autoridades, a polícia está lá para isso mesmo. Para educar, para pôr ordem. Se você se comportar, os policiais são ótimos, são finos, são gentis, educados, até amigáveis, fraternais. Teve um dia mesmo na Paulista que eu, Dalila, Dalila é minha mulher, e meus dois filhos, juntos com Priscila, que é a nossa cachorrinha de estimação, nós fomos para a Paulista e tiramos selfie com a polícia. Maravilha! A foto está até no porta-retrato na sala, esses porta-retrato que acende, do lado da televisão. O pessoal chega e diz, oh, esse policial é da família de vocês? Eu digo, não, não é, mas é como se fosse da família. Nós não tivemos problema nenhum de tirar foto com ele. Nós perguntamos, podemos tirar foto com o senhor? O senhor é autoridade, ele foi todo feliz, abraçou a família toda. Ainda pegou a cachorrinha no colo, uma gracinha. Estão vendo? É simples, não tem perigo, é só você tratar bem o policial. Porque é igual o pitbull, se você tiver medo de provocar, aí ele avança, ele ataca, ele raiva, ele morde. Mas se você for bem comportadinho, não tem problema, se você só tiver bons pensamentos e não se meter nessa maluquice de protestar, aí é como diz um petista maconheiro que trabalha aqui no escritório comigo, no arquivo morto, ele me diz, aí se você se comportar desse jeito, aí está de boa. Está de boa. Eu nunca tinha ouvido esse termo, está de boa, gostei disso. Está de boa. Ele vem me dizer, não, aí eu fico de boa. Ele fala assim com a boca, eu fico de boa. Fica de boa, olha. Bom, mas eu não posso continuar conversando com vocês, não posso ficar de boa aqui, porque eu só tenho os meus 20 minutinhos de almoço e eu tenho que voltar correndo para o trabalho, porque eu quero ser promovido a supervisor. Até mais. Tchau, tchau. 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 Abertura